O procurador do trabalho, Carlos Henrique, está acompanhando todo o processo de convocação dos candidatos Segundo ele, 27 aprovados nas mais variadas áreas da administração municipal serão convocados pela prefeitura até o dia 31 deste mês Como ficou acertado em audiência pública E após aquela audiência pública, nós tivemos uma audiência administrativa aqui na procuradoria sobre especificamente o cargo de assistente social E ficou determinado também pelo Ministério Público do Trabalho a imediata convocação de toda a lista de vagas para assistente social daqueles que foram aprovadas até o mês de junho Ou seja, são novas vagas além dessas 27 de maio O procurador firmou um novo acordo com a gestão municipal Em uma nova rodada de negociação, ficou acertado que todos os seis aprovados para o cargo de assistente social serão convocados até o dia 29 de junho O cargo de assistente social em relação aos aprovados, todos serão nomeados Aí depois vamos verificar a questão dos classificados Mas pela primeira vez eu acho que o Picos terá assistente social concursado Acho que pelo menos não tem, até o momento não me recordo que tenha sido nomeado algum Carlos Henrique tranquiliza os convocados que estão na lista para serem postados nessas duas novas etapas Que todo o processo será realizado na forma da lei E que a Prefeitura tem cumprido os acordos firmados com o Ministério Público Aquele cronograma de maio e mais esse de junho, novo de junho, é mantido e o Ministério Público vai cobrar Se a Prefeitura não nomear, a gente vai solicitar judicialmente Mas aquele cronograma que a gente definiu em audiência pública dos 27 serão nomeados A Prefeitura tem sido atenciosa em relação a isso? Tem, até o momento ela tem atendido as requisições do Ministério Público do Trabalho Até porque temos esse acordo judicial determinando a substituição gradativa E como fizemos naquela audiência pública, de forma transparente A gente chamou todas as partes envolvidas para conversar a respeito E sempre estamos dialogando com a comissão dos concursados Tanto os aprovados quanto os classificados F Peace ficção Fim Fim Fim